Eu não gosto de ser controlado Mas a sensação é de estarmos sendo manipulados Logo horrível vai se espalhar e nos atormentar Nosso mundo precisa acabar Eu não me encalo e não me calarei E ter esse nome eu não me esquecerei Discord, eu já não aguento mais Essas escraças de volume que você sempre faz Discord, o que fizemos pra você Tirar nosso mundo de nós Discord, eu não vejo porquê Fazendo os outros velhos riquidinhos pra você Discord, eu já não aguento mais Por favor, não deixe em paz Não me importo em ter diversão Mas não irei deixar o meu mundo sucumbir em vão Esse cafriado em sinfonia Já passou da hora de acabar com sua tirania Eu não me encalo e não me calarei E ter esse nome eu não me esquecerei Discord, eu já não aguento mais Essas escraças de volume que você sempre faz Discord, o que fizemos pra você Tirar nosso mundo de nós Discord, eu não vejo porquê Fazendo os outros velhos riquidinhos pra você Discord, eu já não aguento mais Por favor, não deixe em paz Espero que não deixe em paz E aí Conversando as minhas Discórdia, eu já não aguento mais Essas desgraças e bolos que você sempre faz Discórdia, o que fizemos pra você Tirar nosso mundo de nós Discórdia, eu não vejo porquê Fazer dos outros velhos brinquedinhos pra você Discórdia, eu já não aguento mais Por favor, nos deixe em paz